Vale muito viver a vida, sabe por quê? Vocês viram a imagem que passaram aí no telão agora, da cruz do calvário. Então, você não pode tirar aquilo que é mais precioso, que ele morreu por nós. Você não tem direito de tirar. Eu sei que é difícil, a parte emocional hoje em dia está num auge assim tremendo, as pessoas estão assim, zero tolerância, você vê brigas em trânsito e vê tantas coisas, porque o emocional está muito abalado. Mas nós que conhecemos a Jesus, esse que morreu na cruz do calvário pelos nossos pecados, que foi lido aqui que pelas suas feridas nós fomos sarados, nós temos que crer e confiar e não desistir da vida, amém? Você não pode desistir da vida. Não temas, eu estava lendo ontem, na palavra de Deus, quando os discípulos estavam num alto mar e de repente Jesus veio andando sobre o mar e eles assustaram achando que era uma assombração, mas não, era Jesus. E a palavra que ele disse aos discípulos qual foi? Não temas. Nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos muito dessa palavra. Não temas. Não temas. Não temas. Porque Deus está conosco. Deus é o nosso socorro. Na angústia, na tristeza, na tribulação, nos problemas, Ele é o nosso socorro. Não temas. Hoje Ele está dizendo pra nós, pra todos nós aqui. Não temas, estou contigo. Você crê? Então, levante a sua mão. E dá um glória a Deus bem forte. Mais forte. Mais forte. Aleluia, Ele está aqui. Então, vamos cantar ao Senhor. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Amém? Glória a Deus.